Música A feia mano que chique com uma pitilé Samba bem É samba de Angola e aqui já tem também Samba bem A feia mano que chique com uma pitilé Samba bem É samba de Angola e aqui já tem também Samba bem demais Que de manhã eu lá na praia acordei Samba de Angola e aqui já tem também Samba bem demais Que de manhã eu me encontrei Deitado à sombra de um boqueiro Como quem espera a vida passar Minha peca do meu lado Dizia amor o mar tá gelado E o sol dá pão pra queimar Samba bem Eu quero quero Samba eu quero Eu quero 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 Samba eu quero Eu quero 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 Olha aí Olha as meninas Eu quero quero E o sol dá pão pra queimar Samba bem A feia mano que chique com uma pitilé Samba bem A feia mano que chique com uma pitilé Samba bem Samba de Angola e aqui já tem também Samba bem depois Samba bem demais Samba bem demais Samba bem demais Samba bem demais E de manhã eu me encontrei Oh, 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 oh Deitado à sombra de um boqueiro Como quem espera a vida passar E a boca do meu lado Dizia amor o mar tá gelado E o sol tá bom E o sol tá bom Eu quero, quero Eu quero, quero A voz da pureza A voz da mulher que se lê O imbroviso claro, ardente Musical da Mama África Branca Mama, Mama, Mama Mama, Mama, Mama Mama, Mama, Mama Mama, 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 Mama Amém. 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 Amém.